Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos estão sendo criticados nas redes sociais pela condução da sabatina e da postura adotada por eles na sabatina com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição, a primeira da série, os apresentadores passaram mais de 15 minutos dos 40 disponibilizados falando e interrompendo a conversa. A presença do chefe do executivo no programa atraiu apoiadores que fizeram com que o Jornal Nacional marcasse sua maior audiência do ano. Dados prévios mostram que a sabatina chegou a marcar 32,3 pontos na Grande São Paulo e 34,6 no Rio de Janeiro, representando um crescimento de audiência superior a 20% em relação às últimas semanas. Durante a conversa, Bolsonaro apareceu com as palavras Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dario Messer escritas em sua mão. Os temas, contudo, não foram citados nenhuma vez durante a entrevista. Logo após o encerramento, começou a circular nas redes sociais um print mostrando o momento exato em que as palavras foram reveladas pela câmera e a cantora Anitta, apoiadora do PT, chegou a publicar a cola numa tentativa de provocar Bolsonaro. O presidente agradeceu ao artista e pediu para que as pessoas pesquisassem os temas. Os termos Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dario Messer, que quase não recebiam consultas no Google, atingiram o pico de buscas logo depois da entrevista, por volta das 10 da noite. A procura por palavras como Messer Globo também cresceu. A menção foi vista como uma provocação, já que o doleiro, condenado a 13 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, afirmou que fazia de dois a três repasses de dinheiro mensais à família Marinho, dona do Grupo Globo. Anitta depois apagou sua publicação. Ainda nas redes sociais, Jair Bolsonaro ironizou sua participação e disse ter sido uma satisfação participar do pronunciamento de Bonner, esclarecendo a verdade e levando informações dentro do que foi possível. Por fim, o chefe do executivo postou uma foto no camarim da Globo assistindo ao Jornal do SBT. Mas destaca, a gente abre o programa desta terça-feira e trazendo para você a análise do Roberto Mota, que hoje está aqui com a gente. Augusto Nunes não participa do programa hoje, estará de volta nos próximos dias e o Mota está aqui com a gente no nosso estúdio em São Paulo. Bem-vindo mais uma vez, Mota. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, minha querida Ana Paula, que está aqui ao meu lado. Boa noite a todos, a toda a nossa audiência que está aqui com a gente, a todos os outros comentaristas que vão participar. É difícil começar a comentar esse episódio, né? Isso foi tudo menos uma entrevista. Foi um confronto, eu diria, né? Isso foi um debate. O presidente foi tratado de uma forma desrespeitosa. Ele não teve oportunidade de finalizar quase nenhuma das frases que ele tentou dizer. Ainda assim, ele teve uma postura serena. Ele evitou entrar nas provocações e as provocações dos dois entrevistadores, ou talvez a gente devesse dizer debatedores, elas foram contínuas o tempo inteiro. Elas incluíram também gestos desrespeitosos, um tom de voz condescendente, eles fizeram caretas, enfim. Um espetáculo muito triste para quem esperava uma oportunidade para conhecer melhor as ideias, os projetos, as realizações do presidente que é candidato à reeleição. É isso o que a gente espera, mas não foi isso que a gente viu. Aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi um debate e ficou a dúvida. A que cargo aquelas duas pessoas, que deveriam ser os entrevistadores, que cargo que eles estão disputando para entrar num confronto desse tipo com o presidente Jair Bolsonaro? Vamos ouvir também o Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor, Ana Paula, Mota, Zé Maria, Fiuza. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu assisti a entrevista sabatina com o presidente Jair Bolsonaro ontem no Jornal da Globo e, apesar de ter ouvido lá os temas que eu achava que eram importantes e que deveriam, sim, ser abordados, como, por exemplo, as questões das piadas que o presidente Jair Bolsonaro fez durante a pandemia sobre as vítimas de Covid-19, a questão, até a questão ambiental, mas também a questão política, né, sobre as acusações de que ele não respeitaria o resultado das eleições, mas eu acho que ficou faltando, principalmente, falar de economia. Economia acabou sendo restrito a uma única pergunta, a uma resposta um pouco mais longa do presidente, e depois, ali, um questionamento adicional de William Bonner, mas nada além disso. E é um tema que, atualmente, é um tema caro aos brasileiros, já que estamos vivendo um momento difícil, um momento de transição. Talvez venha aí uma recuperação nesse segundo semestre, mas a população, principalmente a população mais carente, ainda está vivendo tempos difíceis. Então, eu acho que esse tema, e principalmente entender o que o presidente pretende fazer nos próximos anos, já que ele conseguiu expor que os últimos três anos foram marcados por dificuldades, ele citou, obviamente, como todo mundo sabe, a própria pandemia, a guerra da Ucrânia, e também a questão da seca, a crise hídrica, que também teve impacto, teve impacto, inclusive, na inflação. E tudo isso, enfim, ficou no ar, porque eu acho que esse era um tema importante. Teve um outro tema que eu achei importante, que foi abordado ali na entrevista, na Sabatina, e que eu acho que é um tema que vale a pena também explorar mais, e também com os outros candidatos, que é o tema da governabilidade. Foi feita uma pergunta para o presidente Jair Bolsonaro sobre o fato de que, no passado, ele criticava o Centrão, dizia que nunca tinha sido do Centrão, e que agora ele diz que é do Centrão e fez uma aliança com o Centrão. E ele deu uma resposta que foi a seguinte, ele falou, Bona, você está sugerindo ou me estimulando a ser um ditador? E, de fato, no presidencialismo de coalizão, há um texto, um artigo científico, acadêmico, de Matias Spector, que fala sobre isso, que é uma questão importante. É um modelo, um sistema político, que acaba favorecendo, por exemplo, a influência muito grande de lobby empresarial, de grupos de interesse. Durante o governo do PT, a gente viu a força que as empreiteiras tiveram, por exemplo, nisso, e é esse modelo que favorece esse tipo de problema. Então, eu acho que essa é uma pergunta que deve ser feita a outros candidatos também. No final das contas, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro se saiu bem numa sabatina, que, como já era esperado, seria dura, com perguntas incisivas, e ele conseguiu manter a calma, manteve a fleuma, digamos assim, e com isso ele se saiu bem, porque junto aos seus apoiadores, isso foi visto como um sinal de fortaleza. E para aqueles que já não pretendem votar em Bolsonaro ou que já não gostam dele, as outras afirmações apenas reforçaram isso. No fim das contas, o empate em terreno, em campo adversário, acaba sendo um bom resultado para ele. Vamos à Brasília agora. Análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é. E chegando agora do Palácio do Coração, o coração de Dom Pedro, subindo a rampa do Palácio do Planalto. Solenidade bonita. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Ô, Vitor, eu e vários amigos e pessoas que eu liguei aqui, que são representantes do comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro, ficamos ontem olhando na televisão, não uma entrevista, mas um massacre. Muito mais do que um debate. debate se dá através de adversários políticos. Isso é normal. Adversários são colocados exatamente para propor e para tentar mostrar incoerências nos outros. Jornalistas, não. Nós temos que retirar do entrevistado o melhor dele. Propostas de campanha, promessas, talvez, mas ideias, e isso não aconteceu. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro foi instruído e ele manteve a calma. Foi provocado durante todo o tempo para tentar perder a calma e aí apresentariam um presidente da República destemperado, como em outras oportunidades aparece nos veículos de comunicação e não o que é realmente o Bolsonaro que não leva desaforo para casa. Isso é normal, humano, ele é assim. Então, o debate, isso foi um debate, não foi uma entrevista, acabou sendo vitorioso para o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro porque o empate ali já seria suficiente, mas não, ele avançou um pouco. Ele avançou demonstrando que tem coerência. Conversei aqui com pessoas que acompanham e a estratégia do presidente disseram o seguinte, olha, tentaram armar vários pontos e as armadilhas não funcionaram. Primeiro, insistência para ele pedir desculpas. Ele não pediu desculpas porque ele acredita que fez o melhor durante a pandemia. E o que está comprovado no que ele fala é que hoje vários países reconhecem que aquele lockdown bravo, que aquela história de fechar o mundo não funcionou e que quem sofre depois é exatamente a população. Me disse uma vez o candidato a vice-presidente Braga Neto, ele nem era candidato ainda, de que chegou no gabinete do presidente Jair Bolsonaro e disse, o povo com fome, o povo sem trabalhar nesse lockdown vai partir de paus e pedras para cima do governo. E aí Braga Neto trazia a experiência do Haiti, onde a função dele como comandante lá, das forças de paz, era acabar com a violência e tentar controlar a população no mínimo ali de convivência. E ele diz, olha, ninguém segura uma população revoltada e com fome. E foi aí que o presidente e a equipe econômica adotaram o Auxílio Brasil que acalmou a população. E o presidente não teve tempo para mostrar exatamente com esses argumentos. Mas ainda, o que aconteceu, o que ele fez no governo dele e o objetivo da entrevista que é o futuro. Os candidatos são convidados para apresentar os planos de governo. É assim que é anunciado. Não deram tempo para o presidente apresentar os planos de governo. Além disso, além das armadilhas, a avaliação das equipes é de que o presidente acabou mostrando que tem uma proposta e que conhece o Brasil e conhece o exterior. E fica, Vitor, a seguinte avaliação. Diz a equipe que está de olho aberto e todos nós estaremos de olho aberto para ver se esta pressão, se esse massacre segue também para as outras entrevistas, inclusive a entrevista com o ex-presidente Lula.